O que a Prefeitura vem fazendo Para auxiliar essas famílias No caso basicamente da Vila Nova Houve-se a proposta Ou se houve o projeto de retirar Aquelas famílias dali Como é que está esse processo Como é que está o andamento desse processo O que a Prefeitura vem fazendo O aspecto legal para retirar o pessoal da ilha Não é tão simples como a gente imaginava Não basta você ter a rua Lá onde vai ser colocadas as pessoas Não basta você ter o incentivo De muitas pessoas que estão nos ajudando Inclusive Já tem empresários Doando madeira A gente está recolhendo Essas madeiras de doação Também tem empresários que podem Nos ajudar até na própria construção De algumas casas E ali são oito famílias Que estão ali ainda Então agora nós estamos na parte legal O jurídico está cuidando disso De como vai fazer essa mudança Para lá De como vai ofertar essa mudança Porque legalmente O órgão hoje Eu só posso fazer o que está dentro da lei Quando você é privado Você pode fazer até o que a lei permite E é isso que a gente está fazendo Tem que fazer tudo muito bem precavido Para poder criar Daqui a pouco decretar ali Uma criação em uma praça pública Ou coisa parecida Onde ninguém mais possa morar Não é simplesmente Você tirar o cara da casa Levar lá para outro lugar E vem outro e ocupa aquela casa Aí você tem um problema Seguindo sempre em frente Então no momento que você fizer a transformação Que você conseguir tirar aquele pessoal dali Você tem que Tirou o fulano Derruba a casa Tirou o ciclano Derruba a casa E aí você já cria Ali essa ideia A ideia principal É que a gente faça a criação De uma praça pública Uma praça pública Ou um orto Alguma coisa Que não possa ser Habitado por ninguém Para não correr o risco Que a gente não ficar Nesse risco recorrente E hoje essa enchente Não foi só Ali na ilha Ela acabou atingindo A própria Vila Wolf Uma coisa que não acontecia antes É que agora pegou Foi menor essa chuva Em compensação Ela pegou essa esponja O nosso solo Encharcado O que aconteceu Com essa esponja Esse solo encharcado A água Ela não penetra Ela extravasa também Pelas laterais E acaba vindo Vem do somatório Das grandes Dos açudes Que não pode ser fechado Você tem que deixar Um pouco do açude Um ladrão Aberto Para esse açude não arrebentar E o arroio também Foi desalojado Pessoas Bastante Eles não correram risco Claro Não chegou na cama Vamos dizer Mas ficou perto Aquela galeria Que nós colocamos Aqueles canos Ajudou muito Ajuda bastante Mas também nós estamos Com outro projeto Que é aquele valo interno Dentro daquela propriedade Do senhor João Silveiro Ali A gente está entrando Com um sistema De tentar mudar A cabeceira do valo Para o lado das casas Para proteger as casas Do corredor Que estão ali há muitos anos Há mais de 20 anos 25 anos E não tem como tirar Aquele pessoal Imagina como é Que tu vai mexer Com todo aquele pessoal Que está ali Já estão estabilizados Com água Com luz Ali Enfim E a gente não quer Que essa água Sobrecaia sobre eles Então tem um projeto Ali para isso também Mas é tudo muito custoso É tudo muito demorado É a coisa pública É assim A gente tem que ter paciência Mas eu acredito Que até o fim do ano A gente tem uma solução E aí eu acho que tem que ser Mesmo na entrada do verão Para poder tirar aquelas pessoas ali E fazer a remoção certa Desse pessoal da ilha Ali é outro projeto E aí